Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao canal da Autoconsciência Infinita. Hoje eu vou corroborar um pouco daquilo que eu falei, na verdade, da minha apresentação, que foi do GANS de magnésio. E eu vou começar por ele mesmo. Até fazer o GANS de magnésio eu não sabia. Na verdade, a gente tem que fazer a reposição de magnésio. Só que vai depender de tudo que está na farmácia, meu, não tem dinheiro que chegue para aguentar uma farmácia. E aí eu tive a felicidade de entrar em contato com a Fundação Cash e vejam bem. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha uma dor, uma dor, eu até então não sabia o que era magnésio, nem sabia tão pouco o que eu tinha que repor magnésio. E eu tinha uma dor muito forte, umas fisgadas muito fortes na minha perna esquerda, que elas começavam do joelho e radiando para cima, na parte frontal da perna, da coxa, até a metade passando um pouquinho mais da perna. E daí eu consegui comprar um desses bastões, aqui mesmo no Brasil, na época ainda tinha. E fiz, o bastão chegou e eu fiz o GANS de magnésio. E qual foi a minha surpresa, a dor desapareceu. Então, nós precisamos repor uma série de coisas, digamos assim, de substâncias, de cálcio, de magnésio, de zinco. E se for ver aí, o nosso corpo tem várias necessidades de reposição. Então, por exemplo, o homem precisa muito mais repor o zinco do que a mulher, porque os espermatozoides, eles são feitos, se eu não me engano, 90%, talvez um pouquinho menos, mas pelo que eu sei é mais de zinco. Então, se tu não repõe, os homens, né, se não repõe o zinco, então a produção, com certeza, de espermatozoides vai ser muito menor. E eu, graças a Deus, desde que eu comecei a repor o zinco, porque é o GANS de, o ZNO e o CO2, que estão no copo da vida também, eu não tive mais esse tipo de problema. Mas, a questão do magnésio é o seguinte, o magnésio que é produzido ali, naquele momento, é o magnésio em estado nano. E em estado nano, embora não seja detectado pela ciência atual, pelo menos essa informação que eu tenho, ele vai circular o corpo todo, então, dos pés à cabeça. E aí diz assim, ah, tu tem que tomar magnésio de malato, tem que tomar magnésio não sei do que, tu vai na farmácia, tem uns 4, 5 tipos de magnésio. Olha, é um dinheiro que não acaba mais. E além disso, é um produto químico. Então, com esse magnésio que eu fabrico, para mim, que cada um pode fabricar para si, por sua conta e risco, eu assumi o risco, né? Porque o que eu tinha a perder? Nada. Eu já tinha experimentado o GANS, já estava tomando o GANS, eu sabia da capacidade do GANS. do GANS em estado nanossólido. Eu peguei e comecei a tomar. Fiz e comecei a tomar. Então, o Copo da Vida, o GANS de CO2, o GANS de ZNO, porque no GANS do Copo da Vida, eu já tenho CO2 em 20%, aproximadamente, e ZNO em 80%. O CO2, ele é para dor. É usado normalmente para dor. E o ZNO, mais para a cura emocional, para o equilíbrio emocional. E eu comecei assim. Na verdade, eu comecei com o CH3, que é o GANS de ferro. Eu fiz a partir de uma placa de ferro, revestida de zinco. Foi esse o meu primeiro GANS que eu fiz. Eu já vou falar sobre ele. Então, a pessoa vai, de repente, vai me perguntar assim, mas para que serve o GANS de magnésio? Eu, em princípio, eu acredito que ele vai repor. Eu acredito. Veja bem. É uma crença minha. Eu não fiz nenhum exame. Não tenho dinheiro para estar fazendo exame. Leva mal essa forma de falar, mas precisa de um investimento muito pesado para fazer exames, para saber se realmente, se eu tenho deficiência de magnésio ou não. Agora, o que eu sei é o seguinte. Eu tinha uma dor. E essa dor era uma dor, era e é uma dor intensa, porque se eu deixar de tomar o meu GANS de magnésio, eu vou sentir a dor. E não vai ser só na perna, não. Vai ser em outras partes do corpo também. Agora, um detalhe. Eu faço... Eu pego um vidro daqueles de conserva. Esses normais aí, tamanho tipo 700, 800 ml. É mais ou menos isso? Não, acho que é um pouco menos. Acho que é 600. Esses vidros normais. São os médios. E eu tenho um filetezinho de magnésio ali, que é uma... Dá o quê? Uns 5 milímetros, meio centímetro. E eu tiro todos os dias. Às vezes eu me esqueço. Mas a minha mãe toma. Minha mãe tem 94 anos. Então, por exemplo, qual é a medida de magnésio que o meu corpo precisa? Digamos assim, se eu tomar magnésio demais, eu vou ter uma diarreia. Então, a partir desse ponto de equilíbrio, eu consigo saber qual é a minha dosagem que eu preciso de magnésio. E eu tiro ali 400 ml de magnésio, mais ou menos, por aí. E... Eu tiro para mim, não chega a 150, 200 ml aproximadamente de magnésio. E tomo todos os dias. E o restante fica para a minha mãe. E ela consome magnésio e dá a vontade dela. Assim... É... Como ela tem vários problemas, fica meio... Eu não consegui definir ainda o que... Aonde que faz efeito nela. Eu sei que faz efeito. Mas exatamente... O como faz efeito, ainda não consegui aprofundar com ela sobre esse aspecto. Porque ela toma várias coisas, então ela fica achando que é uma coisa, que é outra. Então, não posso falar por ela, mas eu posso falar por mim. E eu sei que ele atua de forma muito abrangente. Agora, a questão do GANS, por exemplo, quando eu comecei a tomar GANS, que foi em 2019, que eu fiz meu primeiro GANS, que foi o GANS de CH3, eu tive uma crise na minha perna direita, que na verdade foi o nervo ciático, e eu perdi o contato totalmente da perna. Perdi. Eu estava andando entre casa e quando eu vi, eu fui dar um passo e não tinha mais a perna e eu fui ao chão. E no mesmo dia, algumas horas depois, aconteceu que eu caí. Na rua. Estava andando na rua ali, na volta da casa, e caí. Então, eu tinha feito, naquela noite, casualmente, a minha sorte, eu tinha feito um GANS de CH3. Eu tinha feito um nano revestimento no fogo, que é muito mais difícil de fazer, porque é complicadinho. Eu acho complicado. Dá para fazer. Eu comecei assim. Eu tinha muito medo de trabalhar com a soda cáustica. Mas, eu comecei com... então, fiz esse GANS de CH3 e estava lá o GANS pronto lá. Da noite para o dia, ficou pronto uma quantidade lá. Eu, como gosto de experimentar as coisas, peguei e misturei um pouco daquele GANS com ervas para ver o efeito. Aí, deu uma amenizada e tal, mas não foi uma coisa assim, tipo assim, contundente. Eu disse, não. Peguei um tubo, tubo de plástico desses, de mangueira cristal, eu coloquei o GANS ali dentro, puro, né? De uma quantidade ali, um ml, dois ml, não lembro. Peguei a mangueirinha, fechei as pontas e coloquei sobre a dor, né? Diretamente na pele. Prendi e deixei ali. Bom, 2019, então, nós temos aí cinco anos que eu não tenho mais essa dor, nunca mais perdi o contato da minha perna. e estou aqui para contar essa história. Então, meu primeiro contato com o GANS foi o GANS de CH3. E daí para cá, eu só mantive, né? Mantive, claro, aprofundei bastante as minhas pesquisas, depois eu fui para os bastões e daí começou a pesquisa dos campos multidimensionais, mas isso é uma outra história, né? E o que eu sei é o seguinte, quando eu estou com dor, acordo com uma dor de barriga ou então com uma dor na minha coluna, eu pego o GANS, meu spray de GANS, boto na minha mão, coloco em cima da dor, um pouco na frente, um pouco atrás e acaba a dor. Eu não preciso fazer um patch para a dor, né? poderia fazer, claro, poderia fazer, mas, tipo, não tirei tempo para fazer isso, eu pego o spray e jogo diretamente, às vezes eu estou meio cansado, já aconteceu muitas e muitas vezes, eu estou cansado, mas cansado mesmo, assim, no verão, dá para fazer. Eu tomo um banho de GANS, pego o spray, pulverizo, pronto, é ali na hora, o alívio é imediato, o cansaço some e a energia volta toda, então, eu preciso comprar algum remédio, alguma coisa para, tipo, energético? Não, eu tenho ganhos. Então, é ou não é uma coisa fantástica? E isso aí, dá para fazer com vários remédios também. Só que aí, é uma outra conversa, então, aquilo que a fundação fala, cada um tem que se virar sozinho, cada um é o cientista de si mesmo. Então, hoje eu estou trabalhando com campos multidimensionais, experimentando, experimentando na minha cama os campos e eu tenho dois reatores multidimensionais embaixo da minha cama, girando energia, na verdade, eu tenho vários dentro de casa. Só quem tem é que sabe a diferença, ninguém vai saber a diferença se não fizer o reator colocar para funcionar. E também, tipo assim, se não olhar para dentro de si, se não perceber, se a pessoa não consegue se perceber, saber como ela, tipo, como é que ela está, o estado clínico, as suas dores e tal, se não tiver essa observação de si, não vai conseguir saber o que está acontecendo. Então, é isso, essa é a minha experiência, por enquanto, é o que eu tenho para vocês. Tá bom? Eu vou deixar aqui, eu estou em um local diferente hoje, vim conhecer aqui, tem um loteamento aqui, tem um pequeno parque aqui, muito bonito, tem até um castelo aqui, vou fazer uma filmagem e botar no final do vídeo. Valeu, obrigado, fiquem todos bem, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, se achou que o vídeo vale a pena, dá um like aí, deixa um like, para o canal fortalecer e compartilhe esse vídeo também. Um forte abraço para todos. Então, pessoal, esse aqui, vejam, eu não sabia nem que existisse esse castelo, olha que bonito, isso aqui é São Francisco de Paula, muito bonito. Esse pequeno lago aqui, que eu vou mostrar agora para vocês, local é muito agradável, é no meio da natureza, é bem típico de São Francisco mesmo, muito bonito. Olhem isto. E aí, eu vou deixar vocês com essa bela imagem aqui, desse loteamento, que fica aqui. E eu estava ali, gravando o meu vídeo, para vocês. E é isso, uma panorâmica. Valeu!